Muito boa tarde. O livro apresentou a Recomendação 117-07, Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrado a 17 de maio de cada ano, para reforçar a luta contra a discriminação e a violência enfrentadas por pessoas LGBTIQIA+, em todo o mundo, para dizer que nascemos todos iguais em direitos e dignidade. Embora a decisão da Organização Mundial da Saúde, em 1990, de remover a homossexualidade da classificação internacional de doenças, tenha sido um marco significativo, ainda há um longo caminho a percorrer em termos de igualdade e respeito pelos direitos das pessoas LGBTIQIA+. Enfrentam diariamente diversas formas de discriminação em questões essenciais a uma vida digna, incluindo educação, habitação, emprego, saúde e uso dos espaços públicos. Para lá dos problemas de acesso à saúde, comuns a toda a população, as pessoas LGBTIQIA+, têm dificuldades adicionais de acesso aos cuidados de saúde, sobretudo os primários e de saúde mental. E no caso das pessoas trans, existem muitos obstáculos, incluindo no Serviço Nacional de Saúde, devido à falta de formação adequada dos profissionais de saúde sobre as necessidades específicas das pessoas trans. Asegurar a inclusão e a equidade no acesso a serviços de saúde é fundamental para assegurar o direito inquestionável a uma vida digna, saudável e segura. Muitas pessoas LGBTIQIA+, enfrentam dificuldades significativas ao procurar emprego, ao procurar progredir na carreira e trabalhar num ambiente que não lhes esteja hostil, devido à sua orientação sexual e identidade de género. Por isso, também nesta área, é de extrema importância passarmos das palavras à ação, integrando as políticas setoriais pela igualdade. Temos de garantir que os quadros de avaliação e responsabilidade das instituições públicas, incluindo as municipais, tenham entre os seus objetivos a plena igualdade de género. Temos também de garantir a plena aplicação da Lei da Igualdade Salarial, com o reforço dos meios dedicados à ação preventiva da Comissão para a igualdade do trabalho e no emprego e à ação fiscalizadora da autoridade para as condições do trabalho. As profissões não têm género. Cabe-nos também, a partir desta Assembleia, promover as condições de trabalho e formação para que a igualdade seja uma prática para todas, todos, todos, sem exceção. O LIBRE defende inequivocamente os direitos humanos. Sabemos que a discriminação, seja ela qual for, atenta contra o bem-estar pessoal e social das pessoas LGBTIQIA+, criando o ambiente de medo e exclusão. É por isso fundamental proteger e reforçar as organizações não-governamentais que trabalham no apoio às vítimas e na prevenção e combate de violência de género, de violência doméstica, da violência sexual, do tráfico e exploração de seres humanos. Para o LIBRE, os movimentos associativos desempenham um papel fundamental na promoção da mudança social e na construção da pertença e comunidade e, por isso, devem receber o apoio municipal correspondente à sua relevância na nossa sociedade e na garantia dos direitos que dependem de serviços cada vez mais externalizados pelos municípios e o Estado Central. em entidades do terceiro setor. Sobre todos os pontos de vista, no cumprimento da igualdade, só uma postura de cooperação e solidariedade nos permitirá construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as pessoas. Não amanhã, mas agora. Obrigado. 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 Obrigado.